A Ozonoline é fabricante de geradores de ozônio e o ozônio é o mais poderoso bactericida conhecido atualmente e que é utilizado para a purificação de ambiente de água, além de uma gama de uso na medicina como a ozonioterapia. E hoje a Ozonoline oferece curso de ozonioterapia para profissionais que estão interessados em aprimorar e exercer essa função com eficácia. Acesse o nosso site ozonoline.com.br Acesse o nosso site ozonoline.com.br